Música Saudações amigos, Camaleão aqui e no vídeo de hoje eu trago notícias do mundo Pokémon que rolaram durante a semana e claro eu não poderia deixar você dormir sem saber. Apesar de poucas notícias, algumas são bem interessantes. Você não pode dormir sem saber que Greninja está confirmado para o novo Super Smash Bros. O Pokémon foi confirmado pela Nintendo Direct no último dia 8. Mas calma, o Sapo Ninja não foi o único Pokémon confirmado. Charizard também foi confirmado como personagem selecionável no novo jogo. Sem falar que vários Pokémons foram confirmados para aparecer em Pokebolas. E claro, a versão de 3DS será lançada antes da versão do Wii U. Você pode conferir a imagem e o trailer do jogo no link na descrição do vídeo. Você não pode dormir sem saber que o novo trailer do novo filme de Pokémon foi revelado. No trailer podemos ver os vilões contra os Pokémons de Ash e seus amigos. Sem falar em Daianse e a luta entre os lendários de Kalos. Se você quer assistir o novo trailer, clique no link na descrição do vídeo. Você não pode dormir sem saber que no dia 27 de maio será lançado no Japão um livro contendo várias ilustrações da carreira de Kentsu Jimori. Kentsu Jimori é responsável pelas ilustrações e artes dos Pokémons desde o começo da série do jogo. O livro contém 360 páginas, frente e verso, com muitas ilustrações. Vale muito a pena conferir. Você não pode dormir sem saber que a Som de Tracks de Black & White estão disponíveis na iTunes. Som de Tracks contém todas as músicas do jogo Black & White, com o valor exato de 9,99 dólares. Lembrando que a Som de Tracks de Black & White 2 será lançada ainda este ano. Você não pode dormir sem saber que alguns produtos da coleção Pokémon Copa do Mundo já foram revelados. A começar pelas cartas promo, do Pikachu jogando futebol, e da camiseta da seleção japonesa e um plush do Pikachu com a camiseta da seleção. Ambos os produtos serão lançados em maio e ainda estão previstos mais produtos a caminho. E aí, você vai adquirir o seu? Muitas novidades estão rolando no mundo Pokémon. Fiquem ligados para mais novidades aqui no canal do Camaleão. Um abraço amigos e fui! E aí, você vai adquirir o seu? E aí, você vai adquirir o seu?